O Espaço Ciência, parceiro da 12ª edição do Conep, aposta na diversão para promover o conhecimento. O Museu Interativo de Pernambuco trouxe para o evento o Ciência Móvel, com experimentos que estimulam de forma lúdica a compreensão de aspectos científicos em atividades cotidianas. Essa cidade está acontecendo aqui, se chama Ciência Móvel, que é um projeto itinerante do Museu Espaço Ciência e o intuito é levar experimentos do museu para outras cidades, preferencialmente interior do estado, para aquelas pessoas que estão mais distantes desse conteúdo, para que elas possam conhecer e ter essa oportunidade. Eu achei bastante gratificante e interessante, porque tem problemas simples, algo simples que você tem que tentar resolver de uma maneira prática, eficiente, em um período curto de tempo, querendo ou você fica interagindo com outras pessoas. É interessante o momento. Quem quis conhecer mais a iniciativa, foi convidado a visitar o museu, que fica pertinho do local do evento. A diversão começa antes mesmo de chegar no espaço. Quando você deita, essa parte do seu corpo fica apoiada na perna de alguém, certo? Então não tem como cair, porque é um ponto, um apoio fixo. Faz uma mesa estática. Aproximadamente 500 estudantes embarcaram nos ônibus, que levavam os participantes para o espaço durante todo o evento. Outros preferiram fazer o trajeto andando. Essa questão de ciências, e por se tratar de um espaço de ciências, nós como pesquisadores achamos isso muito interessante. A gente, sobre essa questão de curiosidade e tal, a gente decidiu vir aqui visitar, fazer uma visita e conhecer mais sobre o espaço científico que traz a área. No pavilhão, os estudantes desvendaram os segredos da eletricidade. Aqui, o conhecimento está até num choque de arrepiar. Ou na proteção da gaiola, que evita o choque por meio de uma blindagem eletrostática. Essa proteção também é vista no gerador de raio, que produz uma descarga de 1 milhão de volts. A ponta da lança é como um avião, absorve o raio como um fio condutor de eletricidade, sem afetar os passageiros. A descarga elétrica encanta com sua beleza no globo de plasma, provocando a excitação e ionização de átomos nos gases nobres. No espaço de ótica, quem faz o show são as luzes, que promovem ilusões. Todos os experimentos aqui envolvem cargas, cargas elétricas. E a gente faz interação com o pessoal, tanto é que um dos experimentos mais famosos aqui é o gerador de Van der Graaf. E o objetivo dele é fazer a repulsão eletromagnética, ou seja, o cabelo sobe. Nossa, muito legal arrepiar os cabelos. Meu Deus. Também tem umas bolas ali que eu nunca tinha visto. E depois a gente só revisou também os conteúdos de primeiro ano. Este círculo torna mais fácil a compreensão do número pi. Aqui, neste espaço, a física está presente na música e nos espelhos, que distorcem imagens. A força aqui é uma questão de ciência. Levantar um carro é tarefa fácil, com o princípio da alavanca. Aqui é a parte de movimento do espaço de ciência. A gente lida com todo tipo de movimento da matéria. Desde a parte de centro de massa, a parte de alavanca, toda a parte de força que tem dentro da física e de movimento. É muito divertido. Todas as experiências, os testes e as coisas as quais temos. Tanto para aprender, como também serve como entretenimento para a gente que vem de um lugar que não tem tantas diversidades assim. É abordar a física, a matemática, a filosofia que a gente viu ali e muitas outras áreas misturadas. É uma coisa muito bacana, o que a gente não vê normalmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.